Meus irmãos, saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Ler no Evangelho de Marcos, texto muito conhecido da igreja, Evangelho segundo escreveu Evangelista Marcos, capítulo 5, e a partir do versículo 21, que nos diz assim, E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas, lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Amém? Até aí, meus irmãos, vamos então meditar a Palavra de Deus. Quantos vieram aqui para receber uma Palavra do Senhor? Eu também. Glória a Deus. Meus irmãos, o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo foi o ministério mais impactante de toda a história da Palavra de Deus. Nenhum se equivale, nenhum se aproxima do impacto, da grandeza, da glória que se manifestou no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. de pouca duração, e foram praticamente três anos do seu ministério, mas de uma riqueza e uma grandeza extraordinária. Nós já sabemos disso, o evangelista João diz que não foi possível escrever tudo o que Jesus fez. porque se fosse escrever tudo o que Jesus realizou no seu ministério, todos os livros do mundo não caberiam o que ele fez. e nós ficamos imaginando o que é que nós não perdemos, porque não havia um dia sequer no ministério de Jesus que não fosse algo novo, que não fosse maravilhoso, que não fosse extraordinário. Daí, o profeta Isaías dizia que o seu nome seria maravilhoso, maravilhoso, porque tudo a sua volta estava envolvido nisso. Não havia uma monotonia, vamos dizer assim, no seu ministério. Tinha sempre algo renovado, algo novo, algo extraordinário. E, meus irmãos, o que ficou registrado nos evangelhos a respeito desse ministério que o Senhor entregou ao nosso Senhor e Salvador Jesus ficou para a nossa edificação espiritual. Além de serem fatos reais, nós temos a narrativa literal, são fatos que aconteceram. Não é uma parábola, quando Jesus contava uma ilustração, mas são fatos que aconteceram, foram reais. Tem o nome de pessoas, onde elas moraram, e até alguns, a arqueologia moderna já, inclusive, identificou casas, residências, referências, dando prova da veracidade do texto bíblico. Mas o que ficou registrado nas Escrituras ficou para a nossa edificação. E aqui, nesse texto que nós tomamos nesta noite, nós temos um desses momentos. Normalmente, na nossa Bíblia, é um epígrafe que aparece em cima do início do texto, sempre, geralmente, com o título A Filha de Jairo. E esse momento aqui do Ministério de Jesus, eu quero trazer nesta noite, rapidamente, não quero enfadar os irmãos, mas trazer para nós alguns ensinos que Jesus aplicou à vida de Jairo nesse incidente aqui, nessa narrativa dos Evangelhos. Jesus ensinou a Jairo algumas coisas. E eu acredito que aquilo que Jesus ensinou a Jairo vai servir para nós aqui nesta noite. Amém? Vai servir para nós aqui nesta noite. Então, vamos seguir aqui o texto, a narrativa do texto bíblico. Lendo assim, irmão, superficialmente, não tem muito, né? Você olha, não tem muito aqui para ver. Mas observe algumas coisas. Primeiro, o texto faz menção de que Jairo, versículo 22, vamos ver aí. Vamos ler o texto da Palavra de Deus? Que diz assim, E eis, a igreja repete, E eis, que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo prostrou-se aos seus pés. Aqui tem algo tremendo. Porque, irmão, nós não estamos falando aqui dos galileus, nós não estamos falando dos pescadores que estavam novamente envolvidos naquelas multidões que seguiam o Senhor porque viam os milagres acontecerem. Nós estamos falando aqui de uma classe específica. Os príncipes da sinagoga. Os principais da sinagoga. E essa expressão ela se repete na Escritura várias vezes. E sempre de uma forma negativa. Porque os principais da sinagoga eram ferrenhos adversários do ministério de Jesus. Eles não aceitavam o ministério de Jesus porque Jesus não fazia parte da elite intelectual. Ele não fez parte das faculdades judaicas. Das escolas rabínicas. No entanto, ele dava aula para os professores. e isso inquietava muito. E não somente isso, Jesus não somente ensinava os mestres daquele tempo. Veja que quando lá no capítulo 3 João, um dos mestres foi ao encontro de Jesus de noite. Quem lembra? Nicodemos. E lá na casa de Jesus de noite sozinho escondido aí ele falou abertamente esse mestre. Mas essa expressão eles não usavam publicamente porque se sentiam diminuídos. Mas ali, mestre, bem sabemos que és de Deus, que vem da parte de Deus porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não for com ele. Ah, vocês sabem, mas era secreto, era algo que eles não publicavam livremente. Se os irmãos lerem aí Lucas capítulo 13 versículo de número 14 a palavra de Deus diz assim e tomando a palavra do príncipe da sinagoga indignado porque Jesus curava no sábado disse a multidão seis dias há em que é mistério trabalhar nestes pois vinde para seres curados e não no dia de sábado. Então, e tomando a palavra o príncipe da sinagoga diz o texto indignado porque Jesus curava no sábado indignado 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 cheio de formalidade formalismo Jesus não estava transgredindo nada inclusive disse que eles eram hipócritas porque cobravam essa exigência aqui da operação de Deus por outro lado quando tinha uma ovelhinha caindo lá de espinha dele não sabe ele corria lá e só corria a ovelha porque aí ia dar prejuízo a ele mas uma pessoa doente precisando de uma cura Jesus querendo operar Deus presente entre eles não podia estava proibido era o príncipe da sinagoga era a filosofia deles então eles eram ferrinhos adversários do evangelho do senhor Jesus e agora meus irmãos está o senhor em um culto público ensinando pregando fazendo milagres operando maravilhas de repente olha a cena chega o príncipe da sinagoga e se coloca de joelho no meio da praça diante do senhor por isso que eu digo que olhando assim aparentemente parece não ter nada mas aí tem algo muito profundo a primeira lição que nós vamos aprender com Jairo amém nós vamos aprender com Jairo que Deus tem a ferramenta certa para quebrar qualquer homem querido irmão querido irmão não se engane Deus sabe onde apertar o crente Deus sabe onde apertar o crente onde apertar o homem para que ele venha aos pés do senhor para que ele não tem coração duro não tem gente grande não tem preço não tem inimigo de Deus não tem quem seja quem seja quem for Deus tem uma ferramenta para cada crente para cada homem aqui na terra Deus o senhor tem uma ferramenta e quando ele quer usar essa ferramenta o homem tem que se dobrar oh glória em nome de Jesus quantos de nós aqui quantos de nós não fomos semelhantes a um príncipe da sinagoga alguns de nós aqui fomos inimigos de bíblia inimigos de crente inimigos de Deus inimigos de igreja e assim e maltratava até os crentes você está onde hoje você está onde hoje você está onde irmão você está onde meu irmão hoje glória a Deus e glória ao Senhor graças a Deus que Deus usou essa ferramenta em nós já pensou se ele não usasse ele estava perdido no mundo quem sabe nem vivo mais mas Deus ele tem a ferramenta primeira lição que nós aprendemos ninguém se considere resistente o suficiente para confrontar as vontades de Deus na terra se você não for de um jeito vai de outro e nós precisamos dizer isso irmão nesse tempo porque tem tanta gente brincando com as coisas de Deus tem tanta gente achando que está livre leve e solto faz o que quer como quer do jeito que quer com quem quer da maneira que quer e não é assim não nós aprendemos pela palavra de Deus que nós estamos presos nós somos prisioneiros de Deus nessa terra somos prisioneiros de Cristo ah eu não quero ser cristo desse jeito não então Deus vai usar a ferramenta em você mesmo a partir de hoje Cristo não faz o que quer Cristo não vai para onde quer Cristo não diz o que quer Cristo não anda por onde quer não veste como quer não bota o cabelo do jeito que quer não bota ele tem que estar debaixo do domínio da vontade absoluta de Deus aqui nessa terra oh aleluia aleluia e cuidado para você não levantar sua voz seu pensamento suas murmurações e nada que nada tem tanta gente atrapalhada com isso ou não é por isso há entre vós muitos fracos doentes e muitos que até dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados pelo Senhor mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo qual o pai que não corrige o seu filho que ama qual o pai que não corrige apostou eu vim nessa noite para ouvir isso aqui é irmão Deus tem um negócio contigo irmão Jesus tem um negócio contigo irmão Jesus tem um negócio com você meu jovem Jesus tem um negócio contigo Jesus tem uma obra a fazer contigo contigo desperta tu que dorme levanta tua cabeça diz eu sou crente eu sou crente eu sou salvo eu sou lavado eu sou remido eu tenho que mudar eu tenho que melhorar eu tenho que andar no caminho do Senhor eu tenho que fazer a vontade de Deus eu não sei quanto tempo irmão Jairo resistiu que nada o texto nos mostra que ele diz assim e rogava ali muito dizendo minha filha diga comigo minha filha está moribunda a margem da morte está em um quadro grave mas ninguém fica assim da noite para o dia concorda comigo? começa com uma dorzinha aqui com uma dorzinha lá começa com febre vai piorando vai para o médico bota um remédio bota outro não dá certo a coisa vai eu não sei eu estou aqui eu vou vamos dizer assim eu vou tentar entender Jairo mas eu imagino que alguém disse assim Jairo leva essa menina para Jesus Jairo não não eu sou o principal da sinagoga meus companheiros o que é que vai dizer? a elite que eu faço parte o grupo que eu faço parte eu sou príncipe da sinagoga mas a menina foi porque às vezes tem cliente que diz assim Deus tu pode me ferir mas eu não vou ele não vai ferir você não você vai não ele sabe aonde tocar ele sabe você está brincando com Deus prepare-se 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 neste tempo porque Deus vai começar a puxar a corda de muito crente porque os dias são maus e se Jesus não fizer isso vai perder muito crente vai perder para prostituição vai perder para adultério vai perder para tanta coisa para imundície para internet vai perder para aí Deus vai começar puxar a corda palavra de Deus nesta noite para mim e para nós prepare-se porque Deus vai peneirar a terra vai sacudir a eira vai jogar os grãos para cima para tirar a casca irmão quando você vê um filho seu à beira da morte você é capaz de tirar de tirar o que você tem para pedaço do coração pedaço do rim pedaço para você dar saúde aquela aquela criança aquela pessoa é seu filho Jesus sabe exatamente aonde apertar para essa cena que acontecer irmão tem um trabalhar oculto de Deus né Jó diz assim ele me quebranta com uma tempestade olha irmão ele me quebranta com uma tempestade Deus tem ferramenta Deus tem tempestade Deus tem terremoto Deus tem fogo Deus tem tudo ele tem toda a ferramenta lá vem Jairo diz cabu não queria saber de sinagoga de príncipe da sinagoga de galardão que ele tinha de título que ele tinha ele queria saber que a filha dele estava à beira da morte e que ele já tinha escutado ouvindo estou sabendo de que Jesus pode curar a minha filha eu não quero nem saber o que é que vão dizer amanhã de mim quando acordar o que vão dizer lá na sinagoga eu quero a minha filha de volta ele correu lá no culto se ajoelhou no meio da multidão no meio de todo mundo e todo mundo ficou pássimo que é isso aqui o que é que está acontecendo aqui está acontecendo que Deus tem a ferramenta certa para todo homem Senhor glória a Deus minha filha está morta está morrendo aleluia mora imunda eu rogo-te Senhor que o Senhor venha imponha a mão e toque para que ela saia e viva aleluia então a ferramenta primeira lição que nós aprendemos é que as ferramentas de Deus não empurra o crente para longe traz o crente para perto não é? ah irmão estou numa prova vou me desviar então não é prova é tentação porque prova de Deus traz o crente para a oração traz o crente para o jejum traz o crente para a comunhão traz o crente para perto de Jesus vai empurrar ele para perto de Deus mesmo que seja dolorido mesmo que seja sofrido mesmo que seja isso seja aquilo mas vai trazer sempre ele para perto de Jesus essa semana eu conversei com uma irmã que ela passou um processo muito difícil estava com a minha esposa e ela dizendo a minha esposa eu ouvindo ela disse ah irmã olha isso aqui foi porque eu estava precisando foi estava precisando Jesus ajustou os parafusos amém se prepara a palavra de Deus está falando aqui vai se cumprir aí se cumprir aqui se cumprir em nós primeira lição é essa quem entendeu até aqui diga amém mas então o texto continua irmãos o versículo 23 vai dizer e rogava-lhe muito dizendo minha filha está moribunda rogo-te que venhas lhe imponhas as mãos para que sare e viva Jairo não tenho dúvida de que Jairo acompanhava Jesus de longe de longe aquele tipo de pessoa que o culto está acontecendo na praça ele fica dando volta na rua passa uma vez passa duas passa três não vai para o culto mas ele fica de longe olhando às vezes fica na janela pela frecha da janela assim olhando aí já sabe o zinco que canta já sabe quem começa quem termina quem toca quem não toca quem prega já conhece e às vezes a gente fica perguntando se essa pessoa já foi crente não, não é porque ele ele fica observando ele já sabe que Deus está chamando ele ele pode dizer qualquer coisa contra a igreja contra o servo de Deus mas lá no fundo ele sabe que está sendo chamado e o que acontece aqui é que Jairo parece que ele já estava acostumado a ver Jesus trabalhando que ele disse assim eu te rogo que venha imponha a mão aí ele deve ter visto Jesus fazer isso muitas vezes não é não imponha a mão para que ela sare e viva mas ela aí precisava aprender uma segunda coisa e é o que nós vamos aprender também com Jairo Jairo precisava aprender que ninguém ensina Deus a trabalhar diga amém olha eu vou curar tua filha eu vou fazer um milagre mas não vai ser do teu jeito não vai ser do meu jeito observe que Jesus não fez nada do que Jairo pediu venha se eu venha tá bom eu vou mas antes de ir vai seguindo aqui vou fazer um outro trabalho primeiro mas ela está moribunda irmão está doente está no final eu sei mas para Deus tem alguma coisa impossível você já viu Jesus preocupado com alguma coisa nervoso com alguma coisa para Deus tem alguma tem pressa Deus tem pressa de alguma coisa não Deus sabe trabalhar não quero ensinar Deus a trabalhar não deixe Deus trabalhar Deus sabe o que está fazendo sabe o que está realizando Ele sabe como trabalhar aleluia então irmãos nós vamos ver que Jesus primeiro curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue que se aproximou dele tocou na aula do vestido os irmãos já conhecem a narrativa bíblica tocou na aula do vestido e o milagre que aconteceu com a filha de Jairo inclusive inclusive Jairo quer ensinar Jesus mas inclusive foi um uma forma única que Deus usou não se repete na Bíblia em nenhuma outra parte olha se Jesus fosse ouvir Jairo já iria perder uma exclusividade da operação de Deus dentro da casa dele porque em nenhum outro momento Jesus operou com outras pessoas como fez com a filha de Jairo quando o texto diz que ele foi lá na casa de Jairo e chamou a menina talita come não tem isso na Bíblia em nenhuma outra parte só na casa de Jairo então primeiro Deus tem ferramenta para atrair qualquer homem pode ser quem for pode ser duro como for segundo Deus ensina ao crente a nós de que ele trabalha da maneira que ele quer da maneira que ele acha que tem que ser porque irmãos nós estamos vivendo um tempo de muita distorção teológica e essas distorções teológicas estão afluindo assim sutilmente às vezes no hino até por livros publicados que às vezes a pessoa vai lá e lê hoje com a internet muita gente vai em outras fontes em outros pregadores e outros ensinadores ensinando coisa aberrante por aí e eu já chamo aqui a atenção dos irmãos para ter cuidado para ter cuidado que às vezes vem vestido de uma roupagem intelectual de uma roupagem que parece até ser realmente bíblica e é uma distorção das verdades da palavra de Deus nós observamos hoje por exemplo vou dar como exemplo algumas pessoas que querem ilustrar intimidade com Deus com libertinagem e quantos jovens quantos irmãos não vai atrás dessas coisas chama Jesus de tu de você ele é meu amigão nós temos um relacionamento tão próximo tão próximo não esqueça de que nós estamos lidando com um rei o título mais honorável e mais maravilhoso que você pode tratar Jesus é majestade você não está tratando com qualquer pessoa você está tratando com o rei ele é rei você vai tratar a rainha da Inglaterra o rei da Holanda vai tratar o rei da Espanha de qualquer jeito é Abraão conversava com Deus de uma intimidade tão grande mas tinha uma hora que ele disse assim Senhor tem misericórdia do teu cérebro deixa eu perguntar mais uma vez não te ires contra mim vai lendo a Bíblia vai lendo vê Daniel como um homem que era considerado um homem amado no céu o anjo disse assim oh Daniel homem muito amado muito desejado o Senhor está contigo eu vim por causa das tuas palavras agora escuta a oração Daniel leia o texto anterior capítulo anterior e vê como é que Daniel trata oh Senhor dos exércitos altíssimo e soberano Senhor que enaltece e abate respeitosamente né glória seja dado nome do Senhor então irmãos outra coisa é você vê em vários carros por aí a pessoa escreve assim o homem sonha e Deus realiza está certo o homem sonha e Deus realiza como se Deus fosse o o anjo da lâmpada não o gênio da lâmpada que concede os desejos porque Deus está submisso a nossa vontade isso é uma distorção teológica Deus não responde toda oração não faz tudo que eu quero não é todo sonho que Deus vai cumprir porque às vezes não é Ele que está dando não é muitas vezes para nós termos uma resposta de Deus requer tempo e é uma coisa que nessa geração ninguém quer gastar tempo para esperar uma resposta de ninguém irmão eu vou orar e pedir uma resposta a Deus você vai ter que esperar dois anos para receber a resposta não vai dois anos é como às vezes os jovens chegam e dizem assim pastor olha eu estou orando por uma jovem você já falasse com ela você já está orando tem que ser ela lá ele cai calado ninguém sabe nada vamos orar mas já vai na casa da nuvem toda noite já janta lá já toma café lá estão orando estão orando estão orando estão orando estão orando aí Deus se fosse eu não dizia nada imagine Deus vai dizer o que Eclesiastes 8 e 3 diz assim não te apresse a sair da presença dele mas tem tanto crente irmão apressado ora pouco porque quer que Deus se ajuste ao seu tempo a sua realidade Deus está está sempre eu estou sempre ocupado e Deus está sempre disponível já perceberam isso ah irmão não tenho tempo não para estar orando assim não tenho tempo ah tá bom mas quer receber mas quer ter benção mas quer ver Deus operar na vida dele louvado seja o nome do Senhor então a segunda lição que nós aprendemos irmãos é que Deus trabalha da forma que ele quer Deus tem uma forma toda especial quantas coisas alguém não diz assim olha eu estou na direção de Deus Deus me disse assim mostrou em sonho mostrou em profecia e é tanta fonte para a direção de Deus e às vezes nenhuma direção na palavra e sabe que eu percebo ao longo dos anos a gente lidando assim trabalhando ajudando o pastor que muita daquelas coisas que aquelas pessoas trouxeram conversaram às vezes no gabinete olha eu tenho certeza porque eu tive um sonho assim conto o sonho aí passa o tempo nada daquilo era Deus tudo coisa da fantasia da cabeça então uma das grandes lutas irmãos do crente deve ser descobrir qual é a vontade de Deus na sua vida em vez de ficar dando pitaco a Deus em vez de ficar dando ordem a Deus dando modelos a Deus faça assim Senhor faça assim faça assim faça daquele jeito faça daquele descobri a vontade de Deus por isso que a Bíblia diz não te apresse em sair da presença dele nós aprendemos com as nossas irmãs dirigentes de oração aquelas antigas que ficavam orando orando pedindo direção a Deus pedindo direção a Deus e não tomavam a decisão sem que antes Deus não respondesse eu vi um testemunho do pastor José Amaro da Silva de saudade da memória num ciclo de oração faz muitos anos e a irmã Alice contou de que ele tinha um problema muito grande para ser resolvido acredito que com relação a administração da igreja alguma coisa da igreja e ele disse a irmã Alice Alice eu vou entrar no meu quarto para buscar a Deus ali e eu só saio quando Deus falar comigo fechou a porta e ficou lá passou o primeiro dia passou o segundo dia silêncio total lá dentro ela foi ficando preocupada aí se ligou para uma pessoa dizendo eu estou preocupado porque não sei se aconteceu alguma coisa se ele sentiu mal já faz dois dias e já era o terceiro amanhecendo o terceiro e a pessoa que foi com medo também de chegar lá e abrir a porta ficou arrudeando assim tentando sem querer abrir a porta aí dado o momento que eles estavam conversando a porta se abriu a porta se abriu já quase no terceiro dia aí o irmão disse pastor Deus falou com o senhor e disse eu não estou saindo do quarto Deus tem uma direção para nós nesse tempo também meu querido irmão minha querida irmã o senhor tem uma direção para nós mas o mais importante é discernir irmão porque tem tanta gente dizendo Deus me disse Deus me disse Deus me disse e não tem nada a ver com Deus não foi Deus o senhor está nos céus disse não fui eu não glória a Deus aleluia 1 Samuel 22 e 3 no auge da crise que Davi enfrentou na sua caminhada diz assim e foi-se Davi dali a mispa dos moabitas e disse ao rei dos moabitas deixa estar meu pai e minha mãe convosco repita comigo até que saiba o que Deus há de fazer de mim 1 Samuel 22 e 3 né Jó também no auge da sua crise ele diz no capítulo 10 de Jó versículo de número 2 direi a Deus não me condenes faz-me saber porque contendes comigo olha a busca desses homens o que era agora buscar e ficar no lugar buscar e esperar aleluia Isaías 45 versículo 9 diz assim ai daquele que contende com o seu criador caco entre outros cacos de barro porventura dirá o barro ao que o formou que fazes ou a tua obra não tens mãos Isaías 45 e 9 então meus irmãos que o Senhor nos ajude que nós não tomemos partido de querer dirigir dominar controlar pensar né que não é não é possível mas pensar que nós temos condição de controlar as diretrizes de Deus sobre a nossa vida Jairo talvez por sua função de liderança por sua função importante na dianteira do povo veio com essa com essa mente né veio com essa ideia né é como aquele homem rico que quando chega no Hades olha pra pra o seio de Abraão e vê Lázaro lá só que ele a mesma arrogância de quando ele estava vivo ele levou pra dentro do inferno porque ele dizia assim pai Abraão ele não se dirigiu a Lázaro porque pra ele Lázaro era o mesmo mendigo da porta indigno de receber uma palavra dele ele dirigiu-se a liderança maior Abraão pai Abraão manda que Lázaro como se Lázaro fosse empregado dele no inferno e o homem ainda estava com essa arrogância Lázaro agora era príncipe príncipe não é mais aquele Lázaro mendigo ele estava lá no paraíso né ao lado de Abraão ainda mais veja que posição honrosa ao lado de Abraão e ele queria manda que ele molha o dedo na água e molha na minha língua queimando a língua queimando tudo e assim ainda arrogante fazia justo estar no inferno então irmãos às vezes o ego não é a o alter ego do indivíduo quer se impor sobre o plano e a vontade de Deus e nós precisamos estar submisso à vontade do Senhor submisso à vontade de Deus né ser humilde quebrantado eu não conheço um crente convertido exaltado quando ele se exalta porque está faltando conversão nele porque uma das virtudes da conversão é o quebrantamento né a humildade singeleza de coração não é a pessoa se torna humilde se torna quebrantada dependente de Deus porque ele sabe que Deus defende ele amém então irmãos Lázaro Jairo prezava aprender essa segunda lição também amém deixa Deus fazer a vontade dele amém parece que é o evangelho de João capítulo 3 mais um versículo vamos ler evangelho de João 3 27 guarda esse versículo aí João respondeu e disse o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu louvado seja o nome do Senhor para sempre terceira lição pra gente já está concluindo terceira lição que Jairo aprende Jesus ensina a Jairo naquele tempo né quando eles foram de caminho a casa de Jairo no caminho a mulher do fruto de sangue também recebeu a sua bênção como os irmãos já sabem e justamente nesse momento quando Jesus se desprende desse milagre de ter beneficiado a mulher do fluxo de sangue o texto nos diz no versículo 35 do capítulo 5 de Marcos nos diz assim estando ele ainda falando chegaram alguns do do principal da sinagoga a quem disseram a tua filha está morta para quem enfadas mais o mestre terceira terceira lição que Jesus ensina Jairo porque no versículo seguinte diz assim e Jesus vamos repetir essa parte comigo agora tendo ouvido essas palavras Jesus está atento uma multidão mas ele estava com o ouvido aqui monitorando Jairo e aqueles mensageiros chegaram para dizer a Jairo esquece o mestre tua filha já está morta a terceira lição que nós aprendemos é nunca ouça mensageiros da desesperança você está servindo a Deus você está caminhando com Jesus você está fazendo a vontade de Deus tem que aprender que vão aparecer mensageiros de desesperança na vida cristã na caminhada cristã qual crente que já não recebeu um ataque assim para desestabilizar ele no começo da sua fé na sua caminhada em algum momento e isso irmãos faz parte da nossa caminhada também faz parte da nossa vivência também e inclusive às vezes aquela pessoa que foi usada com aquela palavra mais dura ou errada inclusive contra nós nós devemos não prestar atenção a palavra e não devemos ficar com raiva de quem disse porque tem isso às vezes aquelas pessoas revoltosas eu não vou para a igreja porque só tem hipócrita aí tem que dizer assim tem vaga para mais um eu não vou para a igreja porque só tem gente não sei o que tem vaga para mais um nós estamos aqui sendo tratados pelo céu nós estamos aqui sendo tratados pelo senhor amém glória a deus então vai ter palavras de desano vai vai ter palavras de desesperação vai vai ter alguém que vai vir e quem sabe inventar um problema contra você por nada do nada vai porque às vezes não está convertido ainda direito não passou pelo fogo não foi batizado lá no fogo do espírito não passou ainda pelo processo tem gente aqui que está no polimento tem outro que está na lixa grossa na lixa fina outro está sendo arrancado no martelo os pedaços cada um está passando por um estágio e o interessante é que quando os mensageiros da desesperança terminam de dar a mensagem Jesus estava ouvindo diz o texto aqui Jesus estava ouvindo Jesus está ouvindo Jesus está ouvindo ele está ouvindo ele ouve até que você não ouve ele ouve também ele sabe ele escuta todas as coisas aleluia 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 glória a Deus recebi uma palavra uma vez tão difícil o irmão já está com o senhor o servo de Deus não não pode guardar né mágo não pode guardar rancor mas aquele momento ele foi eu acho que Deus permitiu para né mas foi forte né depois de um culto entrou você era jovem ainda novo convertido ninguém em casa era crente você sabe que não é fácil né ele vivia me arrastando assim só Deus para me guardar e eu chegar até aqui eu sou um milagre de Deus e naquele dia eu tinha dado uma palavra no culto de introdução e esse irmão me chamou assim na secretaria aí disse você não tem vocação para ser obreiro você não tem chamada você não tem tá ele podia ter dito isso mas de outro jeito você a partir de hoje não vai usar mais gravata não vai pregar não vai dirigir não vai cantar você é uma vergonha aí eu baixei a cabeça só Deus sabe disse a partir de hoje fique lá no Coral Juvenil vou tirar seu nome aqui de lista de porque eu passei três minutos do culto de introdução eu fiquei quieto o segredo irmão é a humildade se você for humilde Deus vai contigo até o final o Senhor vai com você até o final vai Deus sabe o coração ficou moído ele ainda deu alguns exemplos assim ah fulano tem porque deu alguns exemplos eu fiquei no Coral Juvenil quieto dia de domingo estou quietinho lá dia de domingo estou contando história carochinha não contando coisa que aconteceu Deus é Deus ainda eu estou sentadinho lá no Coral Juvenil lá atrás o irmão foi dirigir um culto serve de Deus ainda hoje eu conheço ele ele não sabe não lembra disso talvez nem mais mas eu lembro quem leva pancada lembra aí ele disse vamos ouvir o conjunto aí o conjunto fez assim de cantar aí ele já tinha sentado ele voltou do novo para o microfone aí disse o conjunto espera um pouquinho aí aí virou assim para o lado do Coral Juvenil disse esse moço que está aí atrás aí eu olhei assim para trás não é você mesmo que olhou para trás o Senhor mandou te dizer alguém te disse que tu não tem chamada que tu não tem vocação mas eu vou eu vou te aperfeiçoar eu vou te preparar ainda falou até de missões tu vai pregar em outro idioma eu vou te levar para tu pregar em outro idioma levanta a cabeça aí foi uma graça de Deus assim o irmão que tinha me dito estava lá quando termina o culto termina o culto que eu vou saindo bem murchinho assim todo era dessa finura amarela eu vou saindo assim aí o irmão me esperou lá na saída o irmão esse mesmo irmão obreiro aí disse terça-feira eu estou escalado quer ir comigo? eles querem? levando a tua cabeça nesta noite os mensageiros da desesperança vão passar ouve a voz de Deus ouve a voz do Senhor fica quieto fica no teu lugar se ao longo da nossa caminhada a gente fosse ouvir só os mensageiros da esperança nenhum de nós estava aqui mais a sorte é que Jesus está ouvindo também ele está ouvindo e tem sempre uma palavra de Deus para nós tem sempre uma palavra de ano para nós levanta tua cabeça nesta noite dê uma palavra de alegria seu irmão que está do seu lado aí ele recebeu uma palavra de desânimo mas você vai dizer agora aí meu irmão minha irmã levante a cabeça porque Deus está contigo o Senhor vai te ajudar e tu vai chegar no final salmo 27 versículo 14 diz espera no Senhor e anima-te 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 te anima nesta noite crente te anima Jairo te anima levanta a cabeça levanta a cabeça nada está perdido nada está perdido te anima Deus está no controle Jesus está ouvindo e está vendo tudo aleluia aleluia para terminar quarta lição que nós aprendemos quarta né lição que nós não terceira terceira lição que nós aprendemos com Jairo Jesus ensinando a Jairo aleluia aleluia quem está sentindo a presença de Deus aqui está sentindo aleluia quando Jairo vai ao encontro do Senhor terminamos aqui quando Jairo vai ao encontro do Senhor ele vai no meio de uma multidão a gente vai fazer uma conta primeiro tinha uma multidão com ele além do Senhor tinha doze apóstolos então a gente tinha multidão mais doze apóstolos não é assim? e aí o que é que a Bíblia diz? a gente vai lendo aqui o texto irmão da palavra de Deus a partir do versículo 40 do evangelho de Marcos o texto diz e 37 versículo 37 diz assim repita comigo e não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro Tiago e João tinha a multidão e tinha doze apóstolos quando os mensageiros chegaram que deram essa essa palavra para Jairo Jesus disse não tema Jairo crê somente não tema crê somente a partir dali Jesus mandou todo mundo embora você sabe que Deus vai fazer isso? às vezes a gente começa com a multidão abraçando daqui a pouco vai sumindo vai sumindo vai sumindo vai sumindo vai sumindo você vai ficando sozinho aí agora só tinha Jairo Jesus e três apóstolos o texto continua dizendo e tendo chegado a casa do principal da sinagoga viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam quando chegou lá tinha um grupo lá uma multidão lá chorando planteando a menina tinha morrido chorando e planteando isso aqui é interessante veja aí e entrando disse-lhes porque vos alvoroçais e chorais a menina não está morta mas dorme aí o versículo 40 diz diga comigo e riam-se dele não espera um pouquinho estava chorando agora mesmo estava chorando agora mesmo ou não foi estava um choro um grito um pranto aí Jesus chegou e disse que alvoroço é esse não chorem a menina não está morta mas dorme aí começaram a dar gargalhada sabe o que era aquilo ali choro da mentira choro da falsidade tem gente que chora do seu lado para saber a sua vida e o crente tem que ter veja como Jesus ele vai vai encurtando assim diminuindo o grupo porque Deus vai fazer uma coisa muito grande na sua vida mas não é todo mundo que vai ver não não é todo mundo que pode saber não não é todo mundo que pode presenciar não não é todo mundo que vai poder ver o que Deus vai fazer não você vai receber mas Deus vai fazer com um resumido número porque tem bênção irmão que o crente não pode estar contando eu já disse aqui outra vez a minha pessoa Deus fala com ele porque eu não não posso ser contrário a entender que Deus também fala com o crente por sonho porque isso está na Bíblia mas eu digo o seguinte não é todo sonho que é Deus falando e na maioria das vezes você só sabe que Deus falou com você por sonho quando se cumpre então até que se cumpra é sonho aí tem gente que acorda e diz Deus falou comigo aí conta para a vizinha conta para não sei quem liga para um liga para outro liga para outro sai ligando é tanto do sonho é tanto da visão alguém chega e dá uma mensagem profética que a Bíblia diz assim que nós precisamos provar não é escandalizar mas provar pela palavra quem profetiza está sujeito a julgamento amém a pessoa profetizou está bom prateleira da espera não irmão não é qualquer coisinha que você vai ficar que Jesus é sábio ele é maravilhoso ele não deixa a gente confundido prateleira da espera olha irmão eu tenho mensagem de profecia que me deram na prateleira da espera foram 200 anos eu tenho menos de 60 porque você deixa na prateleira da espera e se Deus falar com você de novo com outra pessoa em outro lugar de outra maneira você tira da prateleira da espera e bota na prateleira da confirmação mas é tanta gente alucinada alucinada outra coisa vai atrás da mensagem vai atrás da profecia Jesus sabe onde você mora onde você está o seu endereço sabe onde você vai pegar o ônibus você vai descer um dos maiores erros do crente é sair por aí vagando porque o mundo espiritual existe e você sabe se o diabo não viu que você disse que ouviu a mensagem e foi na frente por isso que o crente tem que ter segredo a Bíblia diz que Maria confirmava no coração e o diabo não entra em pensamento de crente se ele for salvo e o Espírito Santo mora nele Satanás não sabe não pode ler pensamento que ele não é onisciente só Deus é quem lê o coração do homem que presculta o coração do homem ele esquadrinha e prova os corações diz a Bíblia você tem que ter segredo tem oração que eu faço só em espírito nem minha esposa sabe ninguém sabe em espírito segredo no coração guardado há sete chaves o diabo fica doido com o crente que tem segredo com Deus aleluia 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 então irmãos o grupo foi resumindo resumindo os que estavam chorando começaram a rir e amangar do Senhor aí Jesus disse manda tudo embora manda embora é aquilo que eu falei no começo sem respeito trata Jesus como se fosse qualquer coisa cuidado para não perder a língua ele é rei ele é senhor majestade soberana tem um hino que diz majestade soberana altíssimo e glorioso Deus o rei da glória o senhor dos exércitos aleluia e o texto diz já terminando e tomando a mão versículo 40 e riu-se dele porque ele tendo os feitos sair tomou consigo o pai um a mãe dois os que com ele estavam eram três cinco e ele só seis pessoas daquela grande multidão viram um milagre único na escritura oh glória a Deus tem que ter segredo ou não tem com Deus tem que ter prudência ou não tem com Deus ah irmão Deus me disse assim Deus me disse para dizer a você acabei de falar com ele faz poucos minutos porque Deus fala aqui com o crente não é só comigo não fala com o crente aqui e as vezes tem gente que se acha como se fosse o porta-voz de Deus na tua vida o porta-voz de Deus na sua vida escute geralmente quando Deus fala com a gente assim é só para confirmar o que ele já disse então não se iluda não fique irmão Deus me mandou o teu encontro agora a pessoa não é irmão Deus me mandou o teu encontro você fecha a cara e foi irmão foi o que ele me mandou dizer aí a pessoa já diz tu é incrédulo tu não crê não já diz logo assim mas não é é porque o crente tem que ter segredo com Deus não vai me enganar não olha o dedinho não vai enganar você não você tem compromisso com Deus você sabe olha quanta gente estava chorando ali Jesus mandou tudo embora silêncio calado remoendo só dentro do coração e esperando sem dar nenhuma bandeira você começar muito chorumingando chorumingando tem jeito que vai ficar olhando e já faz a leitura é mais psicólogo do que profeta para chegar no seu coração para chegar na sua mente na sua vida mas nós fomos treinados pelo céu o Espírito Santo treinou a gente o Espírito Santo está ensinando pela palavra veja quanta gente Jesus foi tirando foi tirando foi tirando foi tirando foi tirando irmão quanto menos patotinha menos prejuízo entenderam o que eu estou dizendo quanto menos patotinha aqueles grupos só vivem o tempo que sai mensagem sai profecia sai mentira sai engano sai enrolado não quanto menos você é Deus e é uns pingadinhos aí que você sabe que são pessoas que Deus tem colocado na sua vida para lhe ajudar aí está bom demais e vai caminhando sem muito alarde sem muito floreio sem muita coisa olha vem para cá vamos para cá que aqui o negócio o céu está descendo o céu desce onde ele quiser descer o céu desce onde ele quiser descer que é outra coisa que as vezes a gente fica se tiver esse culto aqui tiver com seis pessoas aqui pronto morreu no outro dia o pastor a gente vai levar tanto na mensagem só tinha seis pessoas no culto do tempo central quando a Bíblia diz que basta ter o que dois ou três dois ou três dois ou três você sabe que para chegar hoje a Assembleia de Deus ser o que ela é em Pernambuco começou com pouquinha gente começou com meia dúzia de gente não é assim? hoje Deus abençoou graças a Deus a igreja cresceu floresceu não é? mas o segredo irmão não se iluda com isso o segredo de Deus na vida do crente é muitas vezes Deus investe muito mais em qualidade do que em quantidade não é quantos amigos você tem é a qualidade dos amigos que você tem que vai fazer a diferença não é? o número de seguidores no Instagram eu tenho 50, 60, 30, 80 90 mil seguidores isso não é nada o que vale não é a quantidade é a qualidade daqueles que estão ao seu lado tem hora que Deus não está fazendo milagre na vida do crente é porque tem gente demais tem gente demais tem gente demais sabendo tem gente demais conversando tem gente demais trocando mensagem no WhatsApp tem gente demais tem gente demais tem grupo demais tem coisa demais e Deus está falando conosco como falou com Jairo vamos reduzir vamos reduzir os grupos vamos reduzir as conversas vamos reduzir para que não está resolvendo nada esse fala-fala você está falando com um falando com outro seu problema não resolve nada porque Deus está falando conosco nesta noite que o mais importante é a qualidade não é a quantidade e tem gente até que chora 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 mas se Jesus chegasse lá mandava ir embora para casa tem gente que ouve tanta coisa tanta coisa tanta coisa daqui a pouco ele não sabe mais o que está fazendo ou não é ele não sabe mais o que está fazendo está tão desnorteado que o milagre não vai acontecer dentro da casa dele mas se lembre que Jesus está indo a casa de Jairo para fazer um grande milagre ele quer chegar na casa de Jairo e fazer um grande milagre quantos grandes Jesus está indo em direção da sua casa ensinando ensinando a Jairo mas o propósito central é fazer o milagre acontecer lá naquele dia aquela menina não vai sair daquele quarto para dentro de um caixão e para o cemitério não ela vai sair para a mesa de jantar para comer Jesus está comida ela que o Senhor nos abençoe nesta noite meus queridos irmãos que o Senhor nos ajude que nós possamos aprender do Senhor aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar para aperfeiçoar nossa vida a gente crescer na fé crescer na graça crescer na intimidade que ele tem que ser fervoroso mesmo sim tem que ser tem que ter fervor do Espírito é porque nós somos uma igreja mãe do Pentecostes nós somos fervorosos mas nós precisamos ser sábios nós precisamos ser prudentes nós não podemos ser meninos como disse Paulo nós não podemos ser ameninados nós precisamos ser crentes fortalecidos pelo fogo do Espírito Santo alegres no Senhor servir a Deus com alegria porque nós estamos vendo também nesses últimos dias muito crente caindo em depressão caindo em tristeza espiritual vai a cabeça baixa sem força para fazer mais nada e não é o tempo para isso é o tempo de se animar eu pergunto Jairo ficou feliz ou ficou triste com a menina ressuscitada dentro da sua casa a menina que ele chegou pensando que estava morta mas agora Jesus ressuscitou para quem ele fez o milagre na vida de Jairo para Jairo se alegrar para Jairo se alegrar para Jairo se alegrar se alegre nesta noite aqui no que Deus vai fazer se alegre na presença do Senhor se alegre em Deus se alegre em Cristo Jesus se alegre Deus está com a gente o Senhor está conosco está usando a ferramenta para puxar a gente para perto dele está nos ensinando como é que ele trabalha e vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo porque o Senhor está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio que Deus abençoe